Vamos conversar aqui agora sobre a questão dos jogadores lesionados do Botafogo que essa tem sido uma grande preocupação do Luiz Castro na montagem do elenco que vai disputar ali o clássico contra o Fluminense. Antes da gente falar um pouco sobre essa situação, eu só vou te pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece porque esse era o tema do vídeo Reserva e Negra de hoje. Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo. O Departamento Médico do Botafogo está correndo contra o tempo desde o começo dessa semana tentando recuperar alguns atletas lesionados para o clássico contra o Fluminense no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Em campo, o Xai foi o primeiro da lista a deixar o Departamento Médico e aparecer para treinar com bola junto ao grupo e deve ter a sua presença no clássico. Mas, em contrapartida, o DM Alvinegro ainda conta com nove atletas que buscam recuperação. São eles, os laterais Carlinhos e Rafael, que já estão machucados há algum tempo. Esses não têm nem sequer nenhuma chance de voltar. Tem os mesmos Luiz Oiyama, Del Piage e Barreto. Esses três, quem sabe, podem até pintar na relação. O meio Lucas Fernandes também. Os atacantes Gustavo Sauer, Vitor Sá e Diego Gonçalves também. São esses atletas machucados que o Botafogo está tentando aí de alguma forma recuperar. Dessa lista, talvez, os que não têm nenhuma chance sejam Carlinhos, Rafael e Gustavo Sauer, que são atletas que passaram por uma recuperação um pouco mais longa, passaram por cirurgia e tudo mais. De resto, quem sabe, o clube possa conseguir elegilizar aí a sua recuperação até domingo. Mas lembrando que até essa última quinta-feira, que foi o último treino que o Botafogo fez antes da gravação desse vídeo, nenhum destes apareceu para treinar. Além dos lesionados, o Botafogo não poderá contar também com os suspensos Felipe Sampaio, Patrick de Paula, Kaique e Lucas Piazon. Além, claro, do técnico Luiz Castro, que também foi expulso na partida contra o Internacional. Então, são muitos problemas que a gente vai ter para montar ali os 11 iniciais e, principalmente, a gente vai ficar com um banco de reservas muito escassos para o jogo do próximo domingo. Enfim, rapaziada, é basicamente isso que eu tenho para conversar aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou te pedir agora, pessoal, para você se inscrever no nosso canal antes de fechar o vídeo. Deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Passa no nosso site, você vai ter mais informações. Tem também a nossa loja Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.